O Mies está formado, o Mies, o Mies... Uma sarnata, não sei como eu estou aqui. Eu realmente amo aqui com vocês. Jornelis, dá pra vocês sair da minha frente, por favor? Obrigado. Olha lá, aqui, ó. Não, deixa o vermelho de fora só. Daqui a pouco a gente vai preparar. Vai, tira! Tira! Tira a frente. Também pelo tempo. De facandora, eu estou... Vou fazer 23 anos de facandora. Eu acho que é um tempo que dá pra... Você pode me dar quatro anos.